Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Na próxima quinta-feira, 17 de novembro, o sinal analógico de TV será desligado no Distrito Federal e em nove cidades goianas do entorno aqui do DF. Por isso, moradores devem migrar para o sinal digital. Segundo o governo, 25 canais de televisão passarão pela mudança. Depois do desligamento, a programação das emissoras estará disponível apenas no formato digital, que possui mais qualidade de som e imagem. O desligamento do sinal analógico iria ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado porque menos de 90% das residências estavam com TV e conversor para receber o sinal digital. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informa que não haverá mais mudança no prazo. O prazo não será adiado, então, eventualmente, quem ainda não tenha ido e que tem direito a receber gratuitamente o kit, como você chama, em que tal conversou lá, é que vá buscá-lo, porque, dado a data que está prevista para cortar o sinal analógico, quem não estiver realmente com a sua instalação pronta, apta, para receber só o sinal digital, vai ficar sem televisão. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, realizado há mais de 25 anos no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e para garantir a continuidade até 2020, a pista passará por adequações. O repasse será feito pelo Ministério do Turismo, pelo Programa de Aceleração do Crescimento do PAC. Para a reforma do Autódromo de Interlagos, onde ocorrem as corridas, aqui em São Paulo, o Ministério do Turismo liberou 54 milhões de reais. Com o dinheiro, vai ser possível dar continuidade à adequação do local às exigências da Fórmula 1, o que garante a etapa brasileira da modalidade até 2020. O contrato foi assinado em 2013 com a Prefeitura e soma 160 milhões de reais. Com a nova liberação de recursos, 50% da meta já foi atingida. A primeira etapa dos trabalhos, realizada no segundo semestre de 2014, incluiu obras de recapeamento da pista, alargamento da entrada dos boxes e criação de uma área de escape no oeste do Sena. No ano passado, foi entregue o novo paddock, a área situada atrás dos boxes, que passou de 8 para 10 metros de largura, e a nova área de convivência das equipes. Recentemente, foi concluído o edifício de apoio e do Centro Operacional do Autódromo, onde funciona todo o controle da corrida, e no qual se encontra o BOC Zero, a área da balança para carros. Em 2013, a Federação Internacional de Automobilismo elegeu o GP Brasil como o mais bem organizado da temporada, com base em avaliações de equipes que disputam o Mundial de Fórmula 1. De São Paulo, Leonardo Meira. Autoridades dos países do Cone Sul se reunirão nesta semana para debater formas de combater a criminalidade nas fronteiras. A reunião será no Palácio do Itamaraty na próxima quarta-feira. Embaixadores, ministros e representantes da área da segurança pública dos países do Cone Sul já confirmaram presença. O embaixador Fernando Simas Magalhães, que anunciou o encontro, disse que a ideia é melhorar a cooperação entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai no combate ao contrabando, ao tráfico ilegal de armas, drogas e de pessoas. Se nós pudermos atuar de uma maneira mais integrada e melhor coordenada com os nossos amigos nos países vizinhos, trazendo, digamos assim, para uma instância de seguimento os elementos de inteligência, de investigação e de atuação no campo, portanto, operacional propriamente dito, eu acho que nós vamos poder ver resultados muito rapidamente. Ainda segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, ao final do encontro, os países vão assinar uma declaração contendo os vários acordos. Será criado também um grupo de trabalho que envolve as Forças Armadas, investigação policial, combate ao tráfico e cooperação jurídica internacional para fazer um diagnóstico de fronteira e tratar de cada compromisso firmado. Buscar melhores resultados para combater o crime que atravessa as fronteiras e que hoje é uma fonte de preocupação para todos os brasileiros, para toda a nossa cidadania. Estamos quase em dezembro e as crianças começam a escrever cartinhas para o Papai Noel. Há 27 anos, os Correios fazem uma campanha para atender os pedidos de presentes dos pequenos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas e muitas crianças já escreveram as cartinhas para o Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua. E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. O vídeo promocional da campanha já circula na internet. Se você não mora lá no Polo Norte, se você não entra pela Chaminé, se você não tem renas no quintal, mas acredita no Natal. Não se preocupe, minha amiga, nada disso se precisa. Você também pode ser Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios que existe há 27 anos. As cartinhas para o bom velhinho devem ser escritas por crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários espalhados por todo o país. Vai lá, escolhe uma cartinha. Você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada, aquilo que você está pensando em poder contribuir. Deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística. Todos os carteiros são assistentes de Papai Noel até o Natal. A Thaís aproveitou o lançamento da campanha nesta sexta-feira para já escolher 60 cartas. Esses pedidos vão ser atendidos por funcionários da empresa em que trabalha. É uma sensação maravilhosa. Na verdade, tem alguns sentimentos bem envolvidos, né? Tem algumas situações aí que talvez já tenha passado na vida, então é bem gratificante. Os selos de Natal dos Correios também foram lançados oficialmente pelo Papai e Mamãe Noel. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.